O MPD esteve na manhã deste domingo em Xandas Caldeiras. Luís Alves, o número 3 da lista do fogo, reforçou a promessa em transformar a Ilha do Vulcão numa zona especial de vulcanismo e que vai trazer outros serviços importantes para a ilha. A reportagem com Vitor Hugo Fortes e Paula da Rosa. O PICV é o último partido que devia falar de Xandas Caldeiras. Declaração de Luís Alves durante a visita que a Caravana Encarnada realizou nesta localidade no período da manhã deste domingo. Para o número 3 do partido Ventoinha, para a Ilha do Fogo, o MPD recebeu o Xandas Caldeiras sem nada em 2016, ao contrário do MPD, que já investiu mais de 350 mil contos nos últimos cinco anos. O PICV é o último alguém, o último partido, a última organização que devia ser a Pia de Tcham. E apesar de receber de apoio internacional e também 0,5% de IVA aqui, em 2015 aumentado, na Cabe Verde cobraram na bolsa de tudo, Cabe Verdeanos quer para o Pobre de Tcham. Na 2016 recebeu um Tcham sem nada. Pessoas abandonaram ali na Tcham, outros moram na baraca na Tcham da Funa, na Monte Grande, sem nenhuma forma de viver. Não habilita tudo o que é esse caso do Antigo 95. Pessoas moram com dignidade, não investem ali, não investem ali, não será de 350 mil contos. No Tcham, a globalidade passa a 650 mil contos. Por isso, Tcham tem tudo razão para o voto do Ulisses e para o voto do MPD. Luís Alves reforça a promessa de Ulisses Correia Silva em transformar a Ilha do Fogo num centro de vulcanismo e que vai trazer outros serviços associados para a ilha. Tcham para os próximos cinco anos, além de água, luz, quase mínimo, para viver com dignidade, não tem um grande investimento ali para Tcham e para o fogo inteiro, que é aquilo que é compromisso do Ulisses, que transforma o fogo num zoninho especial de vulcanismo, onde também junto com a Universidade Pública está a trazer para o fogo também fazer de Tcham, não só um lugar que um de taxas de impostos pode ser isentado. Já hoje, com a classificação de Tcham e de fogo como reserva mundial de biosfera, isso tem tudo para dar direito, tudo para dar certo. E com o MPD, que sempre fogo esteve no lugar diferente, no lugar melhor, acho que isso é um merecimento. O Ulisses, além de um grande governante, é alguém que goste de fogo. Diz-se confiante na vitória do MPD e afirma que vai ganhar Santa Catarina e enxando as caldeiras, apela ao voto digno e que represente o que os governantes têm feito nos últimos cinco anos.